Há trinta e dois anos, a primeira FM de Curitiba vem marcando gerações. Pioneira no segmento jovem, irreverente e inovadora, a Transamérica sempre ousou em sua programação, sendo referência a milhares de ouvintes em todo o Brasil. Os maiores shows, promoções incríveis e humor na dose certa são marcas registradas da Transamérica, a emissora mais potente de Curitiba. Sintonize cem vírgula três. Transamérica, onde você estiver. Assista a TV Transamérica também pelo site www.transamerica.tv.br Daqui a pouco tem a briga do Crispim com o Cagãozinho e o ET. Eu vou colocar no ar, sim. Eu vou colocar no ar. Eu vou colocar no ar. Ô Marcelo, você não tem que pedir para não colocar. Eu vou colocar. Para que essa besteira agora? Eu vou colocar. Você, para que isso? Porque eu vou. O que vai mudar? Não coloca! Eu vou colocar. Não coloca! Eu vou colocar. Não, Marcelo! Só se você vier aqui embaixo da mesa. Fechado. Então venha. O que eu faço? Venha aqui. Você é vagabuloque, otário. Eu quero saber da briga do Crispim com o Cagãozinho. Ontem eu coloquei um pedaço no ar e hoje eu vou colocar ela inteira. Não adianta você chorar, não. Não adianta você chorar. Senão eu peço para outra pessoa colocar. Pode colocar no ar. Coloca aí para mim que eu quero ouvir. Vamos tomar uma decisão hoje. No final do programa ou amanhã no máximo. Coloca aí. Fala, pô. Seja um homem, rapaz. Valeu. Tchau, Ayrton. Tchau, Faquina. Valeu, Cagão. Ô, Crispim. Ô, Crispim. Fala, fala aí. Cara, abseia. Abseia ali. O ET quer falar com você ali, cara. Olha aqui, ó. Para começo de conversa, eu não falo com o moleque de recado. Já começa por aí. Cara, eu queria falar com você. Não tem nada a ver, cara. Vai lá. Só deu o recado, pô. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É moleque de recado do ET, cara. Que que é? Estou indo embora. Tchau. Por que esse louco quer falar comigo? Cara, só deu o recado, Crispim. Vai tomando p***. Ô, Crispim, chega aí. Seguinte, cara. Na boa mesmo, ô, Crispim. Não gostei muito do bagulho no ar, assim. Chamou-lhe palhaço. Não é... Acho que não é legal isso aí, cara. Não, eu não te chamei de palhaço. Não, você chamou de palhaço. Te chamei de palhação. Não, acho que não. Não tem nada a ver isso aí, cara. Chamei de palhação. Ah, estou ligado, cara. O Crispim tem essas manias mesmo de ficar tirando... Cala a boca, cagão. Deixa ele. Deixa ele, cara. Deixa ele falar, bicho. A onda nem é com você, cara. Tá com medo? Fecha o bico aí. Eu vou ficar aqui, velho. Tu vai tirar uma coitinha e você é macho sozinho com ele, né? E com nós dois agora aí. Tem que dar risada, cara. Um moleque de merda, cara. Um moleque de merda, rapaz. Sai fora. Merda no meio do teu c***. Olha aí. Ai, você fulgura. Enchendo o meu saco. Eu tenho que dar risada, cara. É, o Crispim só não te manda agora tomar no teu c***. É porque em respeito... Eu tenho que dar risada, cara. Ah, tomar no seu c***. Olha o tamanho do moleque, cara. Que c***, Crispim? Um raquítico de merda, pô. Olha aí. Nossa, tem que ser mais profissional. Você queria o quê? Que eu te chamasse de homem sério? Não. Você fica chamando os outros de palhaço, não é? Isso aí é filho. Não, os outros não. Eu chamei você. Isso não vai chamar o Facnello de palhaço? Porque o Facnello não é palhaço. O palhaço da casa é você. O que eu chamar? O que eu chamar? O palhaço não é palhaço. É o palhação. Agora você tem que saber, cara. É o palhação da Transamérica. Bora do ar. Então vamos lá pra fora no braço, cara. O palhaço tá me tirando então pra loque? Não, não tô tirando. Eu tô dizendo que você é o palhação. Tá me tirando pra loque? Porra, ele também, cara, ele tava antes de ir embora ali, cara. Ele falou que se fosse preciso ele também que, sei lá, saia no braço. Verdade? Só pra falar. Tá falando isso? Você é loque, Crispim. Que mais que você quer? Você é loque. Ó, fala o seguinte. Antes de qualquer coisa. Você é loque, cara. Antes de qualquer coisa. É só pagar o que você me deve. Não te devo, cara. Aí fechou. Não te devo aquele dia lá, eu paguei a tua. Você tá... Você tava cozido lá no bairro. Aí é que eu te fudeu, hein, cara? Te fudeu. Inclusive, foi bem aqui, né? Só por causa do diretor que você fica fechando. Pra falar comigo e tirar satisfação, primeiro paga que me deve. Não, levanta a voz comigo, Crispim. Você é um filho da... Paga, deve, fechou. Você entendeu? Você, ó, você é f***, filho da... Ele não vem de palavrão, hein, filho da... É, sai da foto, então. Filho da... O braço, então. Hã? Olha a foto, então. Coitado, rapaz. Coitado de você. Coitado. Palhaço de você. Não é tão tapa. Tá bom te dar um tapa no seu. Não é tão tapa. Aí dá um tapa que ela vai chorar lá pro diretor. Agora, por favor, cara. Sai daqui, ó. Vou te dar só um. E vou bater... Vai, trouxa, vai embora. Vai embora, trouxa. Vai embora pra não apanhar mais. Gente, não tem o que fazer essa, não é de Deus? Gente, eu sou filha da puta! Cala a boca, quem cagar o outro? Cara, tem um carro bom? Ele vem atrás de nós. Cala a boca, que idiota. Cara, essa merda não anda mais carana, hein, porra? Se agarra nem de porra. Tem mais você tomando teu c... Cara, meteu no meio da briga banheira com você, Crespi, Crassup, dá um recado. Cala a boca aí, ó, otário. Ah, meu Deus. Cara, essa foi uma gravação. A gente pegou e captou. E amanhã nós vamos ter que resolver. Alguém vai ter que ir embora. Crispim meteu a mão na cara dos dois O ET xingou de tudo que é coisa Crispim, cagãozinho Cagãozinho é brincadeira, bicho Cagãozinho é brincadeira Quem fica da rinda desgraça dos outros aqui na rádio? Quem? O garucho, né? Esse bigode de escovar sapato aí, velho Ô, bigodinho, Hitler Isso é brincadeira, hein? A melhor que vamos ter que resolver esse negócio aí, cara Não vai dar, não dá mais pra conviver com vocês três aqui Não tem mais condições Tô falando sério Não, tô falando sério É o que eu gosto de você e do Crispim Cagãozinho pra mim não fede e não cheira A você e o Crispim eu gosto Só que não vai dar, pô Vocês três aqui não tem como Mas, tipo assim, com... Não, tô falando sério É o gaúcho Amanhã eu vou descer Amanhã eu vou conversar com o Géria Horrível, né? Horrível, né? Horrível, né? Vamos, então, vai Daqui a pouco a gente volta com mais três América Esporte Segura aí, cara, essa briga Não, eu vou lá agora Não, eu vou lá Marcelo Fala, Rogério É, esse negócio dessa conversa com o Crispim, com o Cagãozinho É, isso aí eu acho que tem que ser um assunto interno aqui, né? Interno, eu também acho É, eu acho que é melhor depois falar pra eles subirem aqui E vamos nós três fazer uma reuniãozinha aqui Vamos sim, beleza Tá bom? A gente passa aí depois, então Chega disso aí Obrigado Não fui eu Tá bom Não fui eu Bicho O negócio pegou, hein? É, meu Vamos lá Sete horas o bicho vai pegar